Ivetinha, 51 anos de idade, 30 anos de carreira, rapaz, um ano especial, tá sendo pra você, desde o último, macetando hoje, ao meio dia exatamente, entrou no número 18 do Spotify, no top 20, pare, pare de entregar, e aí, e aí eu queria que você falasse desse momento especial, assim, porque tanta vitalidade aos 51 anos de carreira, aos 50 anos de idade é admirável. Eu vim de ouvir falar um negócio do fogo no corpo, é uma pessoa que nasceu com esse fogaréu, eu vou te falar, eu tenho 51 anos muito bem vividos, feliz da vida, eu gosto de anunciar isso pra gente entender que a gente tem que transformar essa ideia sobre coisas, o que é possível, o que não é possível, eu tenho 51 anos de idade, de uma vitalidade que às vezes eu tenho que me controlar, amacetando é de verdade uma música popularíssima que pegou no gosto do povo, Eu quando eu tava lá na construção do negócio, eu falei, bicho, isso aqui é pro povo e vamos cantar que eu sou uma cantora do povo, 30 anos de carreira, muito bem vividos, acompanhada só de gente de bem, só de gente que quer que eu vença, isso é importante dizer, são 30 anos com pessoas do meu lado querendo que eu vença, sabe? É você saber que meio dia, hum, a música entrou na 18ª posição, isso nem eu sabia, você sabe primeiro do que, ou seja, você quer que dê certo, então, eu quero, você quer, não tem como dar errado, não é verdade, meu lindo?